Oi, eu sou o Luan e hoje eu tô aqui pra poder trazer pra vocês Será que Grey's Anatomy chegou já na Netflix ou ainda vai demorar mais um pouquinho? Bom galera, Grey's Anatomy é uma das séries médicas que mais durou E tá quase pra bater esse recorde se ela ainda não bateu Agora eu não tô me recordando se ela é a maior de todas Mas aí é uma série de drama médico E essa série ela se popularizou demais E quem ajudou ela a ficar mais popular ainda foi a Netflix A partir desse dia 1º de hoje A meia-noite ela lançou a 15ª temporada de Grey's Anatomy Então se você gosta, ama, tem essa nostalgia dentro de você Então vai lá e assista essa série porque com certeza você vai se aproveitar De várias coisas que acontecer lá na série E além do mais a série foi renovada pra mais duas temporadas Então você ainda vai ter mais dois anos aí com essa série incrível E eu tenho certeza que ainda eles vão conseguir manter um pouco mais Eu acho que essa série tem um fôlego pra aguentar até umas 20 temporadas Pelo menos apesar de muitos temas querendo ou não acaba ficando um pouco repetitivo Pois a série fica muito tempo no ar aí acaba ficando aquela coisa Mas ainda assim eles vão conseguir se manter, penso eu, se brincar até passadas 20 temporadas Porque querendo ou não é difícil Mas a gente viu o que Supernatural fez E agora o que Grey's Anatomy está fazendo também Se você gostou dessa notícia que eu acabei de dar aí pra vocês Deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho Então é isso e fui!